salve salve galerinha boa noite outwonder aqui mais um vídeo para o canal segundo vídeo e dessa vez a gente vai lá 443 não te gosto de fato mostrar pra vocês como é a noite lá vem comigo espero que vocês gostem do vídeo deixe seu joinha se inscreve no canal comenta sugestão e bom agora sim estamos prontos para essa matéria e vamos lá que a parada é o centro agora o largo 443 como é pra galera que ainda não conhece bom no ônibus já tô e tomar caminho desse largo e espero que o motorista vá na velocidade do pombo de ouro aqui não quero demorar muito tempo dentro desse ônibus não só vamos! Acabamos de chegar aqui no largo caraca o ônibus não veio na velocidade do pombo de ouro e não tem quase ninguém aqui na frente do arte mas vamos esperar o pessoal chegar deixa eu mostrar aqui pra vocês a gente entrou, conseguiu entrar quer paga? quer paga? tô aqui mas tô com medo de levar uma coisa de alguém bora ver aqui lá em cima como o pessoal tá tá muito escuro aqui né? a gente tá aqui na área do fumante então não dá pra filmar bem tirar o papete depois eu filmo pra vocês embaixo com gosto o Douglas Lopes que vai tocar agora logo depois oi gente a gente tá aqui todo final de semana sexta sábado e domingo sexta e sábado a partir das 23 horas no domingo a partir das 16 horas viu? beijos e vem! vem! pode vim conferir que é domingo! isso é largo 443 tudo isso é brilhante tudo isso é brilhante tudo isso é brilhante tudo isso é brilhante não me pegue com as caras se escuchou na rua que ela não me queres vem e indimelo na cara mas não teme que não queres eu te juro troço para casa não estou bem aqui não e nareja É isso aí, esse momento. Sem voação Com a mão no joelho Comecei na bela Estou minha vida De avançada Não existe de tantos pais O perfume, deixo o rastro Que delícia, tem a gás Quem quer desacreditar Que ela é da paz Ela é cheia de maniça No home, no time I've been here all night I've been here all night No home, no home I've been here all night No has that No with a bobag Were essay no O A CIDADE NO BRASIL Vem com tudo, vem com tudo Eu que sou a mulher bem-vinda e vou falar logo é tu Vou trair o meu marido e ele vai com a DJ X-Sangu, aceita, eu sou luxuosa Mas não tem sucesso, mas não tem nome Fica à vontade, né? Já o seu DJ Lá com a Copa 3 Nós 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 O que é isso? Não tem banho em mim, não funciona assim Se eu te chamo na segunda, não tem banho em mim